O Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que o tempo de exercício do magistério não pode ser convertido em tempo comum para fins de aposentadoria. Quem tem os detalhes dessa decisão tomada por maioria pelo plenário virtual é a repórter Neila Guimarães. Boa noite, Neila. Boa noite, Erika. Boa noite a todos. Nesse caso concreto, o INSS recorreu de acordo da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. Que admitiu a conversão em tempo comum do período que uma segurada trabalhou como professora. Para o INSS, essa conversão fere a Constituição Federal. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, observou que se um professor comprovar que trabalhou exclusivamente na função do magistério, na educação infantil e também na educação fundamental, terá reduzido em cinco anos o tempo de contribuição para fins de aposentadoria. O ministro também considerou o entendimento da Suprema Corte, que prevê a impossibilidade dessa conversão. Erika. Obrigada, Neila, pelas informações.